Sozinha no meu quarto a noite fria, então eu me decidi De sair buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desistir Pois em toda a cidade chovia Um coração pegado pelas páguas Os olhos rosas d'água procurando por você A ilusão, as luzes da cidade Era um prédio de ansiedade O desejo de te ver Sozinha no meu quarto a noite fria, então eu me decidi De sair buscando a minha fantasia Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desistir Pois em toda a cidade chovia Um coração cercado pelas páguas Os olhos rosas d'água procurando por você A ilusão, as luzes da cidade Era um prédio de ansiedade É um prédio de ansiedade É um prédio de ansiedade O desejo de te ver Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-nois, estou aí em ponto Daquele jeito a gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Trabalhando, te desejando Que você sabe, fica disfarçando O seu marido não lutar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu que gostou Quando a gente fez amor E aí, e aí, e aí, quero ver Você fica no WhatsApp E quando dá vontade Se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Em chuma que eu vou No sofá da sala Na área de minha moda Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-nois, estou aí em ponto A gente faz amor Beijos do nosso amor Do nosso amor Feliz e de carinhos Eu não sei viver sozinha Sem você Sem você Me deu amor Me deu prazer Foi bom demais Cariz e é só você Eu sempre quero paz Eu não quero nem pensar Se um dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos O tempo inteiro Nós nos amamos Toda a minha vida Não me ajuda Hora de recomeçar Não posso esquecer O amor que me assou Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, mais pra arrepender Então, ósseos e embre Me diga Quem vai lembrar do meu peito todo dia Quem vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudades da minha companhia Então Eu esqueci, eu sinto que tudo acabou É tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o nome que fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, mais pra arrepender Então, antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudades da minha companhia Então Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia